Bem meus caros, por problemas técnicos eu acabei perdendo todo o escrito aqui da nossa última videoaula. Então é até bom, acho que foi até oportuno para a gente refazer, vocês assistirem novamente e fixar melhor. Então a gente estava estudando sobre as portas lógicas, a gente estava falando da porta notch, também chamada de não, também chamada de inversora, porta inversora, que é uma porta lógica, conforme nós vimos na última videoaula. A simbologia dela, vamos colocar aqui, simbologia dessa porta lógica, tem dois padrões, tem o padrão internacional, em que ela recebe essa simbologia aqui, padrão conhecido como ANSI, opa, desculpa gente, não é um padrão internacional, esse aqui é o padrão americano, e é a maneira em que ela é representada mais comumente nos livros e nos trabalhos técnicos. E outra maneira de representar essa mesma porta aqui, é através do padrão IEC, então tem um quadrado aqui, tem um quadrado aqui, escrito igual a 1, com uma entrada aqui do lado esquerdo, uma saída aqui do lado direito, com esse traço aqui, indicando que a saída vai ser o oposto da entrada, o mesmo papel que a bolinha aqui faz na frente do símbolo ANSI. Esse aqui é padrão IEC, conforme foi visto. A gente viu também que as entradas são representadas com as primeiras letras do alfabeto, e as saídas com as últimas, então na última aula eu representei como Y, vamos representar agora como Z. Então, as saídas recebem aí a representação das últimas letras do alfabeto. A gente viu também o que é uma tabela verdade, que é uma tabela que mostra para a gente como uma porta lógica funciona. Então, de um lado aqui a gente coloca as entradas, no caso aqui a gente tem uma entrada só, do outro lado as saídas, no caso uma porta lógica sempre vai ter uma saída, como a gente explicou no último vídeo-aula. E aqui a gente preenche as entradas aqui, com todas as possibilidades que ela pode ser. Ela pode ser 0 ou ela pode ser 1. E preenche a saída de acordo com a função da porta, de acordo com o nível lógico da entrada. Então, como a porta inversora inverte, se o A é 0, ou seja, se está entrando 0 aqui, então vai inverter, vai sair 1 aqui na saída, então o Z vai ser 1. E se estiver entrando 1 no A, se o A for 1, a saída então vai ser 0. Essa é a tabela que descreve o funcionamento da porta, ou seja, chamada de tabela verdade. Perfeito? Bom, a gente viu também, só para a gente finalizar aqui a revisão da última vídeo-aula, algo chamada expressão lógica, expressão lógica, também chamada de expressão booleana, que é a maneira de representar um circuito de portas lógicas, um circuito lógico, utilizando os caracteres de maneira mais simples, utilizando os sinais matemáticos, sinais convencionais, como se fosse na matemática, para representar um determinado circuito e uma determinada função lógica. Então, a gente viu que a expressão lógica da porta inversora é o quê? A saída, toda a expressão lógica começa assim. A saída, que no caso nós representamos aqui com a letra C, então a saída Z vai ser igual o quê? A o complemento ao oposto, ao contrário da entrada. Então, Z vai ser igual a A barrado, com a barra em cima, indicando que o Z vai ser igual ao oposto do A. Então, essa é a expressão lógica aqui da porta inversora. Maravilha, gente? Bom, dito isso, a gente terminou aqui na última vídeo-aula. Vamos continuar a partir daqui, então. Vamos ver agora, mais ou menos, qual é o circuito que tem dentro da porta lógica, no caso dessa porta lógica aqui inversora, que tem dentro dela lá. Bom, agora a gente vai fazer aqui o equivalente elétrico dessa porta, e aqui do lado o equivalente transistorizado, ou seja, feito com transistores, que é a maneira mais próxima da realidade, ou seja, lá dentro do CI do chip, a gente tem um monte de transistores em miniatura para formar aí a porta lógica inversora e todas as outras. Então, vamos colocar aqui. O equivalente elétrico é para a gente entender o funcionamento. Não é que lá dentro da porta a gente vai ter exatamente esse circuito aqui, mas é para entender como o circuito se comporta. E o transistorizado já é mais próximo do circuito que tem lá dentro do CI. Bom, o equivalente elétrico a gente pode representar aqui uma fonte de tensão contínua. Aqui, vamos colocar um resistor aqui para limitar a corrente. Aqui, desce um ramo, que é uma chave. E aqui do outro lado, vamos colocar uma lâmpada. Onde a chave vai representar a entrada, ou seja, a informação que eu estou colocando aqui, eu posso pressionar ou não a chave, então isso aqui está sob meu controle. Então, vai ser a entrada, vamos chamar ela de A. E a saída vai ser a informação que vai vir aqui, vai ser resultado do que eu fizer com a chave, a saída do circuito. Vamos chamar aqui de Z. Então, como é que vai funcionar aqui? Exatamente, exatamente conforme nós fizemos aqui na tabela verdade. Tem que funcionar desse jeito. Então, vamos deixar aqui para vocês verem aqui a tabela verdade em cima e o circuito equivalente elétrico embaixo. O que acontece se eu deixar a chave aberta? Se eu deixar a chave aberta, considerando aqui que o valor da resistência, o valor da potência da lâmpada e da fonte serão suficientes para acender a lâmpada, se a chave estiver aberta, a lâmpada vai acender. Ou seja, considerando que a chave aberta é um nível zero, ou seja, não passa energia na chave, a chave está desligada, então a chave é zero, a lâmpada vai ser 1, ou seja, a lâmpada vai acionar. Se eu fechar a chave, então a chave passa a estar ligada, passa a ser 1, e consequentemente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fechando um curto aqui em paralelo com a lâmpada, então a corrente não vai passar pela lâmpada, vai passar pelo curto. Consequentemente, quando eu aperto a chave, a lâmpada vai estar apagada, ou seja, zero. Então, esse equivalente elétrico não é o que tem dentro da porta lógica, mas é só para a gente entender como é o funcionamento, qual é a lógica. Então, se um dia você esquecer do que a porta inversora faz, como se o próprio nome já não dissesse, nem inverte o sinal, você lembra desse circuito aqui e lembra que quando a chave está solta, a saída está 1. Quando a chave está pressionada, a saída está desligada, está zero. Então, esse aqui é o equivalente elétrico, só para entender a função lógica da porta. E lá dentro da porta, o que será que tem? Qual será o circuito transistorizado que tem lá dentro? Bom, para a gente entender isso, vamos fazer aqui um circuito usando o transistor NPN. Aqui a gente vai colocar uma fonte de 5 volts, VCC. Aqui um resistor que vai ser ligado ao coletor do transistor e o emissor vai ser aterrado. Aqui a gente coloca um resistor da base e aqui vai ser a nossa entrada. Aqui do coletor, depois do resistor, a gente puxa uma outra ligação, que vai ser a nossa saída. Perfeito? Então, esse aqui é o equivalente com um transistor só usando o transistor NPN, que representa a função da porta inversora. Então, aqui eu tenho a entrada A e aqui do outro lado eu vou ter a saída. No caso, a gente, nessa videoaula, escolher representar a saída como Z, a saída Z. Então, esse aqui é o equivalente transistorizado da porta inversora. Só para a gente entender basicamente, rapidinho, como é que ele funciona, porque não é tão importante a gente entender o funcionamento desse circuito transistorizado aqui. O importante é a gente entender o que a porta lógica faz. Quando eu jogo zero aqui na entrada A, é a mesma coisa que eu pegar ela aqui e aterrar. Ou seja, o potencial da base e do emissor é o mesmo. Então, se o potencial é o mesmo, eu não tenho diferente de potencial, eu não tenho corrente de base aqui, não tenho corrente de base, ok? Corrente de base é zero, porque eu não estou injetando tensão na base. Então, eu não tenho corrente na base. Se eu não tenho corrente na base, o transistor vai funcionar em corte, ou seja, vai funcionar como se fosse o quê? Uma chave aberta. Então, a corrente não vai conseguir passar pelo transistor, atravessar aqui a junção coletor-base-emissor, a corrente não vai conseguir fazer isso. Então, o transistor está funcionando como um circuito aberto. Na prática, é como se nós não tivéssemos aqui o transistor, ou seja, ele não está deixando a corrente que está vindo aqui por cima chegar até lá embaixo. Ele está cortando ela aqui, então é como se eu tivesse um circuito aberto com altíssima resistência. Consequentemente, isso, se eu jogar zero aqui no A, se eu jogar zero aqui no A, acontece isso. Consequentemente, esses 5 volts aqui da alimentação vai ser jogado para a saída. Então, se a base aqui, se eu jogo zero no A, a saída vai estar energizada aqui com os 5 volts, ou seja, vai ser 1. Então, o transistor vai fazer isso para a gente, vai entrar em corte. Vamos desenhar o transistor aqui de volta e vamos ver aí a outra possibilidade. A outra possibilidade é se o A, ao invés de ser zero, se o A for 1. Se o A for 1, vamos ver o que vai acontecer com a saída. Se o A for 1, aí significa que eu estou jogando 5 volts aqui no ponto A, ou seja, estou jogando 5 volts aqui na base. Então, eu tenho diferença de potencial aqui na junção base-coletor. Consequentemente, esse resistor aqui da base sendo projetado para levar o transistor à saturação quando ele receber 5 volts aqui, por isso aqui é projetado, claro, tudo calculado. Então, quando eu jogo 5 volts aqui, os próprios valores dos componentes vão levar o transistor à saturação. Então, quando o transistor satura, ele funciona como uma chave fechada. Então, o que vai acontecer na prática? A corrente vai passar aqui do coletor para o emissor e o transistor vai funcionar como se fosse um pedaço de fio, um condutor. Então, o circuito iria ficar dessa forma aqui. Agora sim eu tenho. Pronto. Então, o transistor funcionaria como um pedaço de fio deixando a corrente passar. O foco dessa aula, repito, não é entender o funcionamento do transistor. Já subentendem-se que vocês tenham esse conhecimento. Então, a gente está passando bem por cima aqui. Então, o que acontece? Quando o transistor fecha aqui, quando eu jogo 1 aqui na base dele, o que acontece? Ele deixa a corrente passar. Então, aqui eu estou ligando ele no terra. Então, o ponto Z aqui passa a ter que potencial? Ele passa a ter o mesmo potencial do terra. Está vendo que está ligado direto aqui, como se fizesse um curto dele para o terra. Então, aqui o ponto Z passa a ser igual a zero. Passa a ser igual a zero volts, nível lógico baixo. Zero. Todos os cinco volts ficam aqui nesse resistor, não sobra nada para cá. Então, sempre que eu jogo 1 aqui na base do transistor, a saída é zero porque o transistor satura, fecha e chavei o terra para a saída. Então, esse é o equivalente transistorizado da porta inversora. Esse é o equivalente transistorizado. É o circuito que vai fazer esse papel aqui, saída aqui no coletor. É um circuito bem parecido com esse que existe dentro da porta lógica inversora na prática, dentro do chip. Beleza, gente? Bom, agora a gente já viu o equivalente elétrico, já viu o equivalente transistorizado, entendeu o funcionamento dele. Então, voltando aqui um pouquinho à explicação histórica, esse circuito transistorizado aqui, que fazia inversão de sinais, era muito utilizado, feito com transistor. Então, esse circuito aqui, você encontrava ele demais. Ele era um dos circuitos mais utilizados. Então, com o advento dos CIs, com a criação, a possibilidade de miniaturizar tudo, os engenheiros perceberam que, bom, uma das funções mais utilizadas é essa de inverter o sinal. Então, por que a gente não cria um CI padrão, que tenha esse circuito lá dentro dele, que faça essa inversão? Então, esse circuito padrão, e é padrão justamente porque ele é muito utilizado, por isso foi necessário criar um circuito padrão específico para desempenhar essa função, é que são as portas lógicas, ou seja, são CIs, são chips, que desempenham funções lógicas padronizadas, funções lógicas que são muito utilizadas, e por isso é necessário, foi necessário, a criação de CIs justamente para elas. E uma das principais é justamente a inversão de sinal. A mesma aplicação vale para as outras portas lógicas, porque a lógica dela, o circuito lógico transistorizado dela, era muito utilizado, então, ao invés de fazer tudo com transistor, não cria um CI já com aquela função pronta, porque essas funções sempre se repetem nos circuitos, então, criando um CI para padronizar essa função, esse circuito, ficaria muito mais fácil para os criadores de circuitos, para os engenheiros, para os projetistas utilizarem essas funções mais facilmente do que pegar os transistores, fazer as contas e fazer as ligações e tudo mais. Bom, então é isso. Nessa aula a gente falou da porta inversora, explicamos o equivalente elétrico transitorizado, explicamos aqui os pontos da simbologia, da tabela verdade, fundamental que vocês exercitem isso aqui tudo, fundamental mesmo. E na próxima videoaula a gente ainda vai continuar falando da porta inversora, da porta norte. Vamos agora fazer circuitos maiores com mais de uma inversora, interligar uma a outra, ver qual que é a expressão que vai resultar, qual que é a tabela. Esse conhecimento todo é fundamental para vocês entenderem mais para frente outros circuitos lógicos, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.